Mamãe. Que ****! Não! Meu Deus! Ai, meu Deus. Como se conheceram? E o que tá rolando? A gente se conheceu no futebol do ensino médio. Ele me deu uma surra quando eu conheci ele. Ai, meu Deus! É futebol, você sabe como é que é. Ainda pega no pé do mundo? Ah, sim. Por quê? Ele é um idiota. E como você se sente com o Matt pegando no seu pé? Sabe como é? Ele é meio bipolar. Sério? Bipolar? Uau! Nossa! Quando o Matt começou a malhar, tudo começou a mudar na personalidade dele. Ele tem ataques de fúria. O que que tá fazendo? Tá me envergonhando? Vai com calma, cara. Tá, quais são as suas intenções com essas tatuagens? Eu vou expor o Matt por causa da atitude dele. Eu quero trazer o Matt de volta pra realidade, expondo o comportamento de marombeiro dele. Matt, fala você. Eu tô aqui pra dar uma lição e contar pra todo mundo o significado do código dos amigos. Meu amigo me traiu com minha ex-namorada e vai ter que pagar por isso. Ai meu Deus! Uau, o rosto ficou ótimo. Vai fazer o rosto dele? Cara, eu tô super curioso pra saber a sua história. O meu amigo Mondo decidiu me sacanear pelas costas e chamou minha ex-namorada pra sair com ele. Isso não é legal. Não, é sacanagem. Ele quebrou o código, eu poderia quebrar a cara dele, mas eu vou quebrar a alma dele. Vingança, é isso que eu quero. Ai. Que maneiro. Meu Deus. Ficou incrível. Ele vai odiar muito isso. É uma declaração. Por que você tá fazendo isso? Sabe quando as pessoas têm um ataque de fúria e ficam emotivas e bipolares? Sim. Então, o Matt é sempre assim. Ele desconta em você? Isso. A gente vai fazer a tatuagem bem na sua coxa esquerda. O local da tatuagem vai ser no seu ombro esquerdo. Como fisiculturista, meu corpo é muito importante. E o meu melhor amigo sabe disso. Se ele colocar uma tatuagem no lugar errado, vai estragar tudo. Tudo bem, Matt. Pode contar pro Mondo qual é a sua intenção com essa tattoo? O Mondo fez uma coisa que é contra o código dos amigos. E ele nunca mais vai fazer isso depois dessa tatuagem. Eu tô curioso pra ver o que é. Eu não sei porque eu deixo cumprir o código. É horrível. Três. Dois. Um. Agora. Que que é isso? DMs? Por que você colocou isso em mim? Você mandou uma DM pra ela e foi rejeitado? Eu soube de uma coisa que aconteceu há um ano. Com? Minha ex-namorada. Ok. Você mandou uma DM pra ela, chamou ela pra sair e quero saber o porquê. Ah. Quero saber porquê. Eu pensei que ela quisesse deixar você com ciúme. Mas foi você quem procurou. Eu não sei o que dizer, cara. Eu sou inocente. Não aconteceu nada. Um ano é muito tempo pra guardar isso. É, por que você não falou nada antes? Pois é, como guardou isso por um ano? Se trata de princípios, lealdade e todas essas coisas. Eu pensei que ele fosse falar alguma coisa. Mas ele não diz nada. Então tudo só piora. Essa tatuagem deve ser uma lembrança de que se ele quebrar o código de novo, a amizade já era. Eu te aviso imediatamente da próxima vez. Obrigado. Tudo bem? Isso se você arranjar uma namorada depois de ver a sua. Uau. Beleza. É a sua vez. Tô morrendo de medo dessa. Acho que eu nunca senti tanto medo de uma tatuagem. Acho que o Hulk vai aparecer. É a pior tatuagem que você pode imaginar. Matt, o que tá passando pela sua cabeça? Vou matar ele, tenho certeza. Beleza. Três. Dois. Um. Para. Mamãe. Que p****. Meu Deus. Ataque de fúria. Não. Meu Deus. Ai meu Deus. Não. Para com isso. Pronto. Vem por aqui. Que droga. Ih. Tem que chamar um médico. Tá, vamos chamar. Ai meu Deus. Cara, a tatuagem é pra lembrar que ele deve relaxar. Mas o que ele fez hoje, provou que a tatuagem teve motivo. Ele me apunhalou, me sacaneou. Ele não vai aparecer aqui agora. Eu detestei essa tatuagem. Eu não uso esteroides. Eu malho pra c**** todos os dias. Eu queria saber o porquê. Por que ele decidiu fazer isso? Isso com certeza é o fim da amizade. Eu quero distância desse cara. Ou eu vou matar ele. Fim do episódio. Acabou. Ai meu Deus. Tchau. Tchau.